Música A Comissão de Turismo e Meio Ambiente discutiu e aprovou nesta quarta-feira 24 requerimento do deputado Jerry Consoli para audiência pública no Alto Vale do Itajaí com o objetivo de compreender o cenário de três barragens localizadas na região. Existe uma demanda reprimida de manutenção nas barragens que já nos causaram no ano passado sérios problemas, sérios prejuízos e um desconforto e a sensação de insegurança nas pessoas devido a aquelas barragens não estarem em pleno funcionamento ou a Defesa Civil não entender que naquele momento elas tinham as plenas condições de funcionar então nós vamos buscando uma audiência pública para discutir isso para que nós consigamos achar caminhos para ter essa manutenção em dia. Durante a reunião a comissão também ouviu moradores atingidos pela barragem da usina de São Roque e representantes do Instituto de Meio Ambiente, o IMA que contextualizaram o processo de licençamento ambiental do empreendimento e o papel de fiscalização do órgão. Os atingidos pela barragem de São Roque vêm enfrentando já por dez anos toda essa tratativa com a empresa infelizmente vários direitos ainda não foram assegurados existe um plano básico ambiental, o PBA, que determina quais medidas devem ser aplicadas lá com as famílias porém o que a gente vê até o momento é que nenhuma família obteve a escritura pública do seu terreno tem famílias que estão com dificuldade de acesso à energia elétrica, assim como acesso à água. O IMA cuida do licenciamento ambiental das hidrelétricas do estado, desde o início da concepção da viabilidade locacional, fase de LAP, até a fase de operação e o licenciamento não acaba quando o empreendimento recebe a licença de operação ele continua porque tem vários programas ambientais, condições de licença e a fiscalização que ocorre quase que diariamente por satélite e no local quando há alguma denúncia ou algum indício de irregularidade. Os deputados aprovaram o requerimento de visita técnica na barragem de São Roque e audiência pública para ser realizada no local Nós aprovamos aqui uma visita em loco, uma visita em campo e depois da visita a gente vai realizar uma audiência pública na própria comunidade Então o objetivo da comissão é ser esse espaço de mediação desses conflitos que a gente for provocado mas também de usar a institucionalidade da casa para realizar e promover a fiscalização para que, primeiro, a população atingida tenha justiça no processo de todas as violações que podem estar acontecendo nesse processo e, segundo, que a gente também consiga estabelecer um diálogo com todos os órgãos envolvidos Obrigado! 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 Obrigado!